Oi galera, e no vídeo eu ensinarei como desenhar o Pokémon Newtube passo a passo. Aqui na tua matéria que eu vou utilizar, e agora aqui né, pra você começar a desenhar o Newtube, você faz essa parte aqui, né, do olho dele, essa outra parte aqui bem assim, né. Agora aqui né, você vai, puxa essa parte, né, vem aqui do olho dele aqui e faz essa outra parte aqui, né. Do olho aqui, do Newtube. Dessa parte bem aqui, né, aqui do olho dele aqui, você vai fazendo. Aqui essa outra parte aqui, do olho do Newtube. Aqui deixa eu ir, deixa eu ir mais ficando aqui essa parte, né. Aqui, ficando bem assim. Agora aqui, né, você vai fazer essa parte aqui. Essa outra, bem aqui. Agora aqui, você vai fazer essa parte aqui. Né, aqui dessa parte aqui, né, do rosto do Newtube. Do rosto, você puxa essa parte bem aqui. E aí, tá aqui, deixa eu ir mais certo. Bem aqui, né. Essa parte bem aqui. E essa outra aqui. Agora aqui, essa parte bem aqui. Aqui, né, você vai fazer essa parte bem aqui. Do rosto aqui, da cabeça dele aqui, né. Um pouquinho mais Newtube. Você vai fazer essa parte bem aqui. Né, dele aqui. Essa parte aqui, bem aqui. E outra aqui. Agora aqui, você vai fazer essa parte aqui, né. Do rosto dele aqui. Bem assim. Essa outra parte aqui. E essa outra aqui, né. Da boca dele. Ficando bem assim. Então, já fechando aqui o rosto dele aqui. Agora, vou passar a parte aqui, né. Do pescoço do Newtube. Essa parte bem aqui, né. Você vai puxar essa parte aqui. Vai, né. Essa daqui. E essa daqui também. Agora aqui, né. Você vai. Com essa parte aqui, né. Aqui do Newtube. Você vai fazer essa parte aqui. Essa outra aqui dele. Essa daqui. Puxa essa parte aqui, né. Bem aqui. Com essa parte aqui também, né. E agora. Essa daqui daqui. Agora aqui, né. Você vai. E puxa essa parte aqui. Faça daqui, né. Mas você passa essa parte aqui logo aqui, né. Do Newtube. Essa outra. Parte dele aqui, né. Deixando bem assim. Você vai e faça essa parte aqui dele. Essa outra aqui, né. Agora essa parte aqui do dedo dele. Bem assim. Essa outra parte aqui. E aí você vai, né. Puxa essa parte aqui. Do dedo aqui. Essa outra. Aqui, né. Da mão dele aqui. Faz a mão dele. Agora aqui. A gente fez essa parte aqui da mão dele aqui. Você vai fazer essa parte aqui, né. Agora aqui você vai. Puxa essa parte bem aqui. Deixa eu fazer logo aqui, né. Essa parte aqui da perna dele. Bem assim. Puxa essa outra parte aqui, né. Faz. Bem aqui essa parte. Essa outra aqui, né. Já fiz essa parte aqui. Da perna dele. Deixa eu só puxar essa outra parte aqui, né. Essa outra aqui. Essa parte aqui no dedo dele aqui do pé dele. Aqui nessa parte. Deixando bem assim essa parte aqui do pé dele. Agora aqui, né. Depois de ter feito essa parte aqui. Faz essa parte aqui, né. Do rabo dele aqui. Do meu tchô. 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 vai ficar essa parte do Mewtwo, essa parte aqui do dedo dele, agora essa outra aqui do outro dedo dele, do Mewtwo, e agora essa outra aqui né, deixando bem acessar essa parte aqui do braço e aqui da mão, e agora aqui por fim é para fazer essa parte aqui né, da perna aqui do pé do Mewtwo, essa parte aqui você faz com uma bola, aqui né, temos aqui o outro pé, bem aqui né, do Pokémon Mewtwo, vamos desenhá-lo né, se faça a parte bem aqui, essa outra aqui né, e pronto, ficando bem assim, e aqui tem mais que desenhar né, o Pokémon Mewtwo, aqui, como você já pode ver né, eu já pintei essa parte aqui né, do Mewtwo aqui de roxo, e agora que eu comecei a pitar essa parte aqui né, de roxo, mas que ela não dá né, essa parte aqui roxinha aqui, tudo aqui, dessa cor, e o outro dedo aqui que eu esqueci de falar né, essa parte aqui é de preto, essa daqui é de roxo aqui dessa cor, aqui, ficando bem assim né, e pronto, e assim terminar aqui né, de pintar e desenhar o Mewtwo, o Pokémon Mewtwo. E isso foi o vídeo hoje galera, se gostou de ouvir deixa o like, se inscreve no canal, e não se esquece de ativar o sininho das notificações, para perder o meu canal, e até a próxima, tchau. Tchau. Tchau.